O Q3 Lagoas passou a ocupar a primeira posição no ranking de produção de mel. O município iniciou, inclusive, um projeto de polonização com abelhas sem ferrão. Idealizado pela Cooperativa Regional de Apicultura e Meliopicultura de Mato Grosso do Sul e apoiado pela empresa Suzane, governo do estado, o projeto foi colocado em prática no bosque da sede da Polícia Rodoviária Federal, onde foram instalados 34 meliponários para abelhas sem ferrão, da espécie Jataí. A diretora de agronegócio da Secretaria do Meio Ambiente, Amanda Pivoto, deu detalhes do projeto. O projeto de polinizadores foi idealizado pela Cooperativa de Agricultores Familiares, a Cooperames, em parceria com o governo do estado, Suzano e Prefeitura, onde eles estão fazendo a conscientização ambiental da importância das abelhas sem ferrão. Sabemos que a polinização, ela traz toda a produção de frutos, né? Então a gente vê a necessidade das crianças, dos adolescentes, até os adultos, né? Ter essa consciência da importância das abelhas hoje para a nossa vida. Segundo dados do IBGE, Três Lagoas passou a liderar os municípios de Mato Grosso do Sul na produção do mel. Três Lagoas é a primeira cidade do estado que mais produz mel de abelha. Entretanto, esse projeto de polonização, ele não visa fins lucrativos. É um projeto apenas para conscientizar sobre a importância da polonização. Exatamente, ele não tem fins lucrativos, é mais uma parte de conscientização e mostrar, né? Inclusive, o projeto também alcançou as escolas estaduais e municipais, onde o pessoal da Cooperames levaram as caixas de abelhas sem ferrão, onde as crianças puderam ter um contato próximo, conhecer ali como é a colmeia, ver como elas trabalham. As crianças realmente ficaram encantadas, né? De ter essa proximidade e sem ter aquele medo, né? De poder ser picados pela abelha, porque ela tem ali um veneno. Então as abelhas sem ferrão vêm para mostrar também a importância da polinização e o que elas precisam, o trabalho que elas realizam realmente, que é de levar esse pólen que elas pegam de uma flor para outra, né? Que assim nós conseguimos ter os nossos frutos. Além da lagoa, caixas artesanais das abelhas foram espalhadas em outros espaços públicos. A diretora ressalta que a população não precisa ficar preocupada, pois as abelhas não têm ferrão. Isso mesmo, elas não têm preocupação nenhuma, elas não ferrouam. E sim, assim, elas só trazem benefício para o nosso ambiente, né? Então a gente pode conviver aí com elas tranquilamente. E esse projeto também, saiu o projeto de lei, né? Que o município autoriza, autorizou o pessoal a colocar as caixas nos espaços públicos para realmente estar fazendo esse trabalho de polinização e conscientização. Também eles colocaram nas escolas municipais, estaduais. É um projeto bem bacana que o pessoal vem desenvolvendo. E tenho certeza que as crianças, né? Vão estar levando aí para casa essas informações importantes. Então os adultos também vão estar aí com mais informação, que é muito legal, né? O município conhecido como a capital nacional da celulose passou a ocupar a primeira posição no ranking de produção de mel. Três Lagos teve um aumento de 10% em sua produção quando comparado ao produzido em 2021. No ano passado, o município produziu 60.420 toneladas de mel. Sim, a gente fica muito feliz de ver Três Lagos se destacando em mais um ramo, né? E nós vemos ainda muitos pequenos produtores que estão se formalizando. Então eu acho que vai vir muita coisa boa por aí ainda, né? Nós temos também o auxílio aí das indústrias que acabam auxiliando esse pessoal. Então são parcerias que só fazem crescer o ramo, né? E os pequenos produtores agradecem. Tem bastante pessoas que trabalham com a produção de mel? Tem sim, e principalmente tem esses grupos formalizados, né? Tem a Cooperamis, tem outros pessoais aí que já trabalham muito tempo no ramo, já tem a fiscalização. E tem pequenos produtores que vêm nos procurar para tirar a fiscalização, né? Porque todo produto de origem animal tem que ter uma fiscalização. Hoje, aqui no nosso departamento, nós trabalhamos com um serviço de inspeção municipal onde esses produtores, eles podem comercializar dentro do município. Aí tem a esfera estadual e federal que eles podem ampliar aí a comercialização. Então a gente percebe que agora eles vêm nos procurar para tentar tirar essa inspeção e poder sair da informalidade e expandir seus mercados, né?